ou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Vamos ouvir o hino da Bolívia. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. A CIDADE NO BRASIL 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 Começam as emoções deste jogo. Começam as emoções deste jogo. Lá vem o passe pelo alto. Ele tem espaço para a jogada. Driblou. Boa jogada. Olha o cruzamento. E ele consegue afastar a pressão. O lance está parado. Marcado impedimento. Procurou o lado do campo. O time conseguiu o contra-ataque. Passou pelo marcador. Chegou. Chegou. Acerta. A Bolívia. Adicionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque. Como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no Rio. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o turismo. Melhor não deixar. O chute. Meteu um bico nela. Lá para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Fez o lançamento para frente. Passe por cima. Lá vem a batida. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. A metida de bola. Bateu. Meteu no meio da defesa. A defesa deu uma bobeada e só foi salva pela má finalização. Aí ele pensou. Vou. Chugou. O goleiro respira aliado. Essa passou perto. Lá vem o time para o ataque. Botou para correr. Foi bem. A batida. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Que não dá para perder esse gol, não. O juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Já começou o segundo tempo. Os Estados Unidos jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe, que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Quando está jogando direitinho. E que lugar de perder a bola. Mantou a bola para frente. Tomou a bola na hora certa. Pulisic. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. A Bolívia colocou o sangue novo em campo. Lançamento por entre a defesa. Uma boa chance por ali. Ele mandou a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Gol! Posição legal. Mesma linha. Não havia impedimento. Chegou a hora da substituição. Os Estados Unidos. Saiu na frente. Eles martelaram, martelaram. E enfim, conseguiram passar a frente. Ele chegou com tudo. E acabou cometendo a falta. Meteu a bola ali na ponta. Arremesso lateral. Piper, gente nova, entrando em campo. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Olha a batida! Metida de bola ali para o companheiro. Passe para frente. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Tentou o passe. A batida! Gol! Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Um gol com muito estilo. Golaço! Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do futebol. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar nesse jogo. Agora sim, para o jogo acabou. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória, mas as duas foram sensacionais. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima! Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! Vamos comer! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.